Olá, estamos no ar! Olha, no último dia 21 de abril, aconteceu a 15ª Cavalgada de Tocantins. Segundo o organizador, vereador Fabrício Promoções, este ano bateu recorde de público e o evento se consolida com o maior do gênero na região. A Cavalgada de Tocantins começou no ano de 2007 e sempre inicia pelo Brejo do Aparo. Cavaleiros e Amazonas vêm à Januária, passam pela Comunidade de Bom Jardim passam também pela Comunidade de Ilha e retornam pelo Brejo. O Fabrício destaca que a cada ano, este esporte e a quest cresce e envolve homens, mulheres e crianças. Ao final, sempre é servido uma feijoada aos participantes. E o organizador ainda oferece grandes shows para todos. Que venha a próxima edição da Cavalgada de Tocantins. É tradição!